ensina, ô Rafa, ensina o Leandro a pegar o pé dele de novo pra cima não, assim ó vai, ensina o Leandro, faz vai Leandro, olha o Rafael faz, como é que é? como é que você fez? ensina eu é assim? faz de novo pra ele ver, parece que ele não tá conseguindo olha a cabeça aí o Leandro, você vai ter que ter umas aulas com o Rafa não, 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 não eu vou fazer isso eu vou fazer isso Jujo, não fica na frente não tá bom tá bom Não consegui ficar parado Faz de novo, Rafa, ele não está conseguindo Faz assim, Rafa, faz igual ao Leandro Não, não, você tem que fazer igual Vai, Rafa, se levanta o corpo, vai E tem que ficar paradinho assim, para cima Você consegue ficar parado? Tenta ficar parado Vai, vou te segurar a perna um pouco, vamos ver se consegue Vai, para aprender a ficar paradinho E agora? Segura, conseguiu Está parado, está parado Tenta ficar parado Faz de... Faz de... Faz de... Faz de... Opa Ele tem que ter cuidado Então Leandro assiste e aprende E 3, 2, 1, 2 e...